Oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje a minha viagem vai ser para São João Del Rey e logo a seguir Tiradentes. Mas primeiro vou mostrar para vocês a cidadezinha de São João Del Rey e as igrejas iluminadas à noite, muito lindas. Não todas, porque não deu para ir em todas. Aqui soubemos que tem 25 igrejas, são muitas, né? Então só deu para mostrar algumas, mas são muito lindas. Vocês vão gostar desse passeio. Dá para ver pelo caminho como é linda a cidade. Várias lojas de objetos artesanais em madeira. Chegamos na pousada, ficamos surpresos com a beleza da pousada. Gente, logo aqui atrás tem uma das igrejas daqui, de São João Del Rey, que é a igreja de Santo Antônio. Olha essa pousada, que coisa mais linda. Bem característica mesmo do lugar, confortável. E aqui uma piscina, para quem tiver coragem de tomar banho nesse frio. Gente, o sino começa a tocar para chamar o povo para ir para a igreja. Como é tarde, não sabemos qual o significado. E aqui uma linda sala de café da manhã, com coisas maravilhosas daqui do local, né? São queijos, pão de queijo, gente. Que delícia, maravilhoso. E outras coisas mais. Eu comi bastante. Gente, muito delicioso. Tudo muito gostoso, tudo bem feito. As pessoas atendem a gente bem. Muito bom. Muito confortável mesmo essa pousada. Música 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 Com esse café da manhã magnífico, você fica bastante tempo sem ter que procurar locais para comer, né? Muita coisa. Bem regado mesmo. Música Música Largamos tudo para lá e viemos visitar a estação ferroviária de onde sai a Maria Fumaça, que é denominada de EFOM, que é a estação ferroviária de oeste de Minas. Gente, que estação linda. Ao entorno dela, uma coisa também magnífica, cheia de flores, plantas. Olha aí, por essa azaleia, né? Cheia de flores. E mais esse visual desse céu lindo. Música Olha essa estação, que coisa mais linda, mais bem feita. De todas que eu vi até agora, é mais bonita. Música Olha a arquitetura. Música E viemos conhecer a cidade, passamos por esse canal, que é muito importante aqui, passa no centro de São João del Rey. E tem aqui, gente, tem várias histórias do tempo da escravidão. Lá tem a ponte das cadeias, tem onde eram vendidos os escravos. E tem esse canal aí também, que é muito lindo, e muito grande a margem dele. É um lugar muito gostoso de ficar, fresquinho. Tá vendo ali, gente? Pra lá tem a ponte das cadeias. Onde se contam várias histórias daquele tempo, né? Música Olha esse visual, gente. Que coisa mais linda. Digno de um cartão postal, né? Música E aqui, gente, numa pracinha que tem próximo aqui desse canal, essas flores lindas que eu quis mostrar pra vocês. Olha que espetáculo. Elas abrem todas ao mesmo tempo, fazendo esse espetáculo maravilhoso pra gente ver. Música Digno de tirar bastante fotos. E aqui nessa pracinha tem o memorial Tancredo Neves. Pois ele nasceu nessa cidade e aqui ele foi sepultado. E fizeram esse memorial em homenagem a ele. Música E agora vou mostrar pra vocês algumas igrejas iluminadas à noite tocando o seu sininho. Algumas não estão tocando o sino, tá, gente? Porque não está na hora da missa pra algumas. E outras sim. Essa aí é a nossa hora do carmo. Todas são localizadas, a maioria, né? No centro de São João del Rio. Música E essa aqui é a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Que é a mais importante daqui de São João del Rio. Cada tocar de sino, alguns moradores conhecem o significado. Às vezes é pra missa, funerais, aniversários. Aí as pessoas entendem o tocar deles. Vocês podem ver que tem vários toques. Música 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 Essa aqui é a Nossa Senhora do Rosário. Não está tocando o sino. Música 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 Essa aqui é a Nossa Senhora das Mercês. Muito linda também, gente. Música Música E essa aqui é a São Francisco de Assis. Aqui em frente, os jovens se reúnem em bares, lugares pra comer pizza. Muito show, gente. Ficamos aqui em frente, muito legal. E é uma praça linda. Música E agora viemos aqui na estação pra dar uma olhada na Maria Fumaça. Que amanhã vamos passear pra ir pra Tiradentes. Que aí vai ser outra história que eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Visite São João do Rio que vocês vão amar. E se vocês gostaram desse vídeo, vão lá se inscrever no meu canal, gente. Que vai ser o próximo, que vai ser a viagem de trem pra Tiradentes. Tá bom? Vocês vão gostar muito. É um passeio lindo e maravilhoso. Ative o sininho das notificações. Obrigada por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo. Aqui um pouquinho do trem pra vocês. Nós vamos viajar amanhã. E um pouquinho também, gente. Da estação ferroviária. Onde as pessoas vendem as coisas pra vocês comprarem. Levar de presente. Pra gente levar pra casa, né? Porque são coisas muito lindas. Que a gente não resiste comprar mesmo. Muito bom. E aí, gente. Tô mostrando mais um pouquinho. Vale a pena vir aqui. Olha esse visual por trás. E esse vagão aí, gente. Eles alugam roupas típicas do tempo de Tiradentes, na Leopoldina. Pra gente tirar fotos e levar pra casa como lembrança. Tá vendo aí? Várias roupas do tempo antigo. Muito legal, né? Espero vocês lá na viagem pra Tiradentes. Tá bom? Viagem de trem maravilhosa. Espero vocês lá no próximo vídeo. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.